Bem-vindo ao canal Notícia dos Famosos. Ator Leonardo Vieira fala sobre relação duradoura com o marido. Leonardo Vieira, ator de 53 anos, comentou durante a entrevista sobre sua relação duradoura com o marido. Os dois estão juntos há 15 anos e atualmente moram em Portugal. Acho que a gente deu sorte de duas pessoas que se encontraram, que têm afinidades, se curtem e se respeitam. Temos objetivos em comum? Fomos descobrindo. Então tudo isso fez com que a gente chegasse hoje aos 15 anos. Às vezes eu olho e não acredito. Caramba, já se passaram 15 anos? Tão rápido! Disse o artista. Apesar de hoje estar muito feliz com a vida que leva, Leonardo confessa que vivenciou momentos conturbados quando teve sua sexualidade exposta na mídia. Na época, um paparazzo flagrou aos beijos com o outro do rapaz. Eu tive que falar sobre o assunto. Não decidi. Decidiram por mim. Foi o famoso arrancado do armário. Um paparazzo me fotografou em uma festa dando um beijo a um rapaz que, na época, nem era o Leandro. A gente tinha brigado, estávamos separados. Fui curtir um dia e um paparazzo me pegou. Tive que me posicionar. Lembra ele? Diante do flagra, Leonardo resolveu abrir a intimidade e revelou sua orientação sexual publicamente. Me posicionei e acho que fiz a coisa certa. Cumpri um papel que deveria cumprir. Na época, recebi uma carga enorme de mensagens positivas, agradecidas pelo meu posicionamento. Destacou o ator, revelando que, apesar disso, não foi algo fácil para ele. Não foi um momento fácil, porque sempre fui discreto na minha vida, em tudo mesmo, na minha, fechado. Não sou do tipo de pessoa que fala em um problema para o amigo, por exemplo. Então, para mim, foi difícil porque tive uma vida exposta de uma forma como nunca antes. Fui exposto, não me expus. Depois que me coloquei, foi bem chato, afirmou. Hoje, a gente pode ser quem é. Embora tenha vivenciado uma fase conturbada, hoje Leonardo Vieira celebra fato de finalmente poder ser quem ele é realmente. Todo mundo tem uma orientação sexual. Deveria ser uma coisa tratada com certa naturalidade. Mas ainda não é, embora muitas coisas tenham mudado. Pessoas estão aí fazendo suas carreiras. É Pablo Vittar, é Gil do Vigor, fazendo sucesso. Então, muitas coisas estão mudando. E espero que mude mesmo. Não pode ser mais como antigamente, declarou. O artista ainda destacou o grande passo que a sociedade deu em comparação à época em que ele teve sua sexualidade exposta.